oi pessoal tudo bom é mais uma vez linguaruda aqui com vocês e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre a análise do aplicativo drops drops aprenda idioma estude 37 idiomas aplicativo é interessante né que ele é da língua de drops né uma empresa que que faz esse aplicativo o legal dele que ele tem para cada idioma ele tem uma versão específica mas essa versão aqui é a versão completa na qual você poderá mudar entre os idiomas para você estar podendo escolher o idioma que do seu agrado é vamos estar baixando ele tá drops é esse aplicativo drops ele é bem interessante porque ele trabalha com um sistema de memorização baseado em imagens a pronúncia e significado então literalmente ele te dá uma imagem te dá uma pronúncia te dá te dá o significado você lê a palavra e esse método de ensino ele te dá uma certa credibilidade porque ele fixa mais no cérebro então esse aplicativo é ele ganha um prêmio destaque do ano de 2018 se eu não estiver errado tá e aqui vamos estar falando sobre ele tá esse aplicativo ele é um aplicativo ele tenha ele tem modo gratuito e modo pago mais pra frente do vídeo está explicando quais são as os seus valores o modo pago aqui é divirta-se na estude com lindas ilustrações e jogos visuais crie um hábito passe apenas cinco minutos por dia desenvolvendo seu vocabulário em um novo idioma aprenda mais de 36 idiomas esse aplicativo é completo muito interessante vamos lá aqui qual o idioma que você está que você deseja aprender aqui vamos escolher o idioma inglês inglês britânico eu gosto de inglês britânico ok seguindo o fluxo nessa região aqui vamos estar é iniciando o aplicativo né para tá conhecendo ele logo de cara você vai ver a imagem e você vai ter que escolher aqui para cima é para você ocultar no caso esquecer a informação essa informação não é útil para você e aqui embaixo você vai memorizar eu vou pôr aqui na parte de memorizar que aprendeu por exemplo bread bread é pão nesse exercício aqui você tem que escolher arrastar para a opção correta bread 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 breakfast breakfast é café da manhã interessante que ele mostra a pronúncia ele mostra a imagem mostra a a frase e mostra a pronúncia e aqui é o que eu fiz um esquema vou aprender breakfast 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 de associação mata perdão eu tô colocando errado pronto aqui ó é todo dia você tem você tem cinco minutos gratuitos para você fazer um tempo que você tá podendo praticar entendeu é isso no modo gratuito no modo pago esse tempo é ilimitado então vamos lá aqui eu tenho que associar a minha o meu aplicativo a uma das minhas contas e vou associar aqui é uma conta que eu tenho conta do gmail pode ser estou associando pronto vou continuar agora nessa região aqui como você pode observar está passando o timer né que quando acaba esse tempo você não pode mais fazer exercícios aqui tem esse exercício aqui que consiste em você montar as frases de acordo com os de acordo com as sílabas né no caso é brekk fast aqui você pode arrastar ou clicar breakfast breakfast café da manhã fork é garfo fork 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 aqui tem uma pronúncia mais forte né a pronúncia britânica tem essa pegada mais forte mais robusta né fish peixe peixe cheese queijo cheese cheese sopa aqui é um pão aqui é pra você ver a figura e vai dizer se essa figura é o nome que tá aqui embaixo então isso daqui é isso daqui é isso daqui bread é bread fork gaf fork fork aqui esse exercício legal esse exercício você tem que formar a frase né formar a frase bread bread seria aqui então vamos formar a frase bread quer dizer pão em inglês mushroom mushroom marshmallow mushroom eu vou interromper aqui pausar porque eu vou mostrar uma coisa pra vocês interessante essa sessão aqui é a sessão inicial né você do treinamento o tempo ele vai ser congelado né como vocês podem observar aqui no canto superior ele foi congelado esse primeiro card aqui é um card é um exercícios básicos né eu estou no progresso no progresso 9 de 235 então eu estou a 1% de finalizar esse vocabulário básico entendeu logo embaixo você vê as categorias de acordo com a categoria que você está aprendendo se você observar a categoria que eu estou aprendendo é a categoria de alimentos então conforme você vai estudando você vai destravando mais categorias para você poder aprender contas climas navegação e por aí vai nessa área aqui caros amigos tópicos é a área na qual você vai escolher os tópicos que você quer aprender por exemplo passando a mão aqui para a direita você vai ver vários tópicos bebidas frutas legumes vegetais mais vegetais especiarias culinárias e etc aqui tem outras áreas esse conteúdo que está bloqueado você vai desbloquear quando você fazer este conteúdo aqui que esse conteúdo aqui são conteúdos obrigatórios esses primeiros né são conteúdos obrigatórios este 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 são obrigatório para destravar esses outros aqui essa área aqui é interessante igual você observou ali no nosso exercício né você vai escolher uma categoria vamos escolher aqui uma categoria como esportes mesma coisa começou a cair as opções então essa opção tópico não tem muito segredo correto já que na opção dojo aqui que mora o segredo do aplicativo o aplicativo dojo aqui você vai nessa seção tópico você vai estudar as coisas que você quer estudar de acordo com a sua vontade você escolher as categorias que você quer fazer e aqui no dojo é literalmente onde acontece a prática né como esse aplicativo ele tem um sistema eu vou dizer que meio que escondido né de repetição espaçada para facilitar a memorização então esse dojo aqui ele vai te proporcionar a você aprender as coisas que você já exercitou na sessão do tópico por exemplo nunca mais esqueça de novo pratique palavras com algoritmos de aprendizagem ideal o dojo apresenta a palavra certa no momento certo então aqui ele vai escolher as palavras que você tem mais dificuldade para você conseguir dificuldade em aprender e vai lidá-las aqui eu não consigo fazer porque você precisa aprender 31 palavras para você poder desbloquear esse método desbloquear esse modo tendo a restrição então aqui vamos continuar aqui nossos 3 minutos né 2 minutos e 89 ainda nos resta vamos escolher aqui a categoria itens de casa queto 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 é uma chaleira elétrica uma dica legal é você clicar mais uma vez na palavra e ela vai pronunciar de maneira mais lenta queto 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 seria isso correto próxima processador de comida de alimentos entendi e o legal desse aplicativo é essas imagens né que literalmente eles tendo uma imagem visual facilita mais para você ter a memorização ó isso daqui é um food processor e aqui é um kettle ó isso é um kettle kettle e aqui é um food processor kettle kettle kettle, kettle, falei errado na verdade food processor food processor blow dryer blow dryer secador de cabelo blow dryer blow dryer é... ciclo de cabelo blow dryer blow dryer kettle 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 blow dryer ciclo de cabelo blow dryer blow dryer blow dryer eu escolho eu escolho eu escolho que é um verbo i choose i choose seria isso aqui de cima né i choose interessante kettle kettle i choose eu escolho seria isso daqui i choose esse exercício aqui é interessante você vai associar a palavra de acordo com o que você está mostrando no texto i mop i mop é o esfrego né esfrego o verbo esfregar i mop mop i mop i mop eu esfrego aqui o exercício que eu lhe falei sobre a questão da... você vai ter que montar né tipo um caça palavras aqui que... 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 que só kettle 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 ok como você pode ver o meu tempo aqui expirou e eu ganhei aqui uma... surpresa né vamos ver o que tem dentro dessa... surpresa nada ok quando você acaba os seus 5 minutos de aprendizagem vem aqui a parte... que eu digo que é a parte que não é boa né porque aqui ele te mostra os preços do aplicativo mensalmente é... o aplicativo está custando 37,99 por mês é... esse valor a princípio parece ser um valor um pouco salgado né se você for... se você for... jogar esse valor e... se você for jogar esse... esse valor e na calculadora vai dar o que? 37... 0.99 vezes 12 vai dar o que? 500 reais por ano né... se você assina anualmente você vai pagar só 12,50 né aqui você vai estar tendo desconto de... é 12,50... você está tendo desconto de 10 reais esse preço aqui ele está mudado viu o pagamento... o pagamento anual ele foi alterado o valor não é esse valor o valor não é esse... é... aqui nós temos o valor anual que na minha opinião é o que mais compensa porque realmente 12,50 por ano é muito melhor do que você pagar 500 reais 2,90 por ano mas tem aqui ó... cobranças recorrentes o que seria isso? cartão de crédito né vai ter aquela cobrança que sempre vai estar cobrando e aqui tem o mais interessante que é o... o valor vitalício R$ 709,99 você paga um apenas uma vez e pode garantir o aplicativo por perto da sua vida tá... parece ser caro? sim, parece ser caro mas se você observar o aplicativo tem 36 idiomas é um conteúdo enorme pra você conseguir terminar esse curso aqui esse conteúdo desse curso aqui esse conteúdo desse curso aqui vai demorar... vai te dar uma base muito forte e eu te digo esse conteúdo desse curso aqui ele tá custando mais... é... 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 mais ou menos uns 3... 3 anos se você estudar esse conteúdo desse aplicativo você tem uma... você vai ter uma base muito forte de inglês então aquilo que eu lhe falei no começo do vídeo o aplicativo ele é... gratuito... barra pago gratuito porque você pode... você pode usar ele durante 5 minutos por dia não precisa pagar nada você usa normal e acaba já... no modo pago você tem tempos ilimitados né... revisar cada palavra o usuário pode... o prêmio pode revisar todas as palavras de uma vez não tem interrupções de anúncios você pode dominar mais temas porque são 156 tópicos o gratuito tem um limite de tópicos se eu não me engano parece que é 100 e que pode praticar as palavras difíceis no modo dojo sem atrapalhar o seu tempo padrão vamos colocar aqui não obrigado aqui essa seção aqui ele mostrou o meu marco né... o meu histórico de aprendizado hoje eu aprendi 10 palavras e eu estou no meu modo novato vamos pular aqui essa área aqui tem a área da sua frequência de... 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 estudo eu estudei terça-feira não estudei ontem na verdade é... próximo essa sessão aqui é interessante é a sessão do... 90 days que é o desafio de 90 dias que é você manter as suas revisões dentro do aplicativo durante 90 dias esses pontinhos aqui estão mostrando que eu estudei ontem e hoje e fiz uma revisão né... aqui... nesse dia então eu fiz 3 revisões 3 revisões 3 no total 3 entendeu? aqui é meu histórico de estudo o que está... é... sim... que está fraquinho a cor é porque eu não fiz aqui eu tenho um histórico oi galera pra você que usa muito aplicativo de mobilidade urbana e tá... perdão, eu cortei aqui por causa do anúncio, tá? nessa área aqui tem as... eu aprendi 9 palavras é... a minha precisão foi no 100% todas as palavras que apareceu eu acertei é... o interessante essas opções não tinha, tá? são opções novas que eles colocaram aqui é o seu ranking de nível de vocabulário eu sei atualmente 24 palavras aqui mostra o tempo como é um modo gratuito, né? aqui mostra aqui pra eu poder revisar de novo ganhar os meus 5 minutos eu vou ter que esperar 9 horas e 57 minutos e 55 segundos mais pra baixo aqui eu posso compartilhar com meus amigos é... o meu progresso o que que eu aprendi e aqui nessa outra seção mais pra baixo tem todas as palavras que eu aprendi todas as palavras que eu aprendi durante esse treinamento esse de hoje, né? fork bread breakfast cheese soup marshmallow cat quero aqui eu posso obter mais tempo e aqui tem como assistir um anúncio e ganhar mais um minuto extra então nós já vimos já a sessão de tópicos a sessão de dojo que é a sessão que você vai poder só acessar quando você tiver 30 de vocabulário aqui tem a sessão de categoria que a gente chama de coleção nessa sessão você vai poder revisar todo o seu vocabulário aprendido então clicando nessa sessão aqui eu posso minimizar é... os tópicos por exemplo, alimentos eu aprendi bread clicando aqui no ícone bread clicando aqui nos três pontinhos eu posso aqui marcar como um não visto é... aqui de novo eu posso comentar, relatar alguma coisa seca aqui nesses três pontinhos de novo anúncio, né? seleção os três pontinhos peraí deixa eu agitar aqui os três pontinhos tá resumindo, seca aqui nos três pontinhos eu vou poder fazer a revisão a correção dos arquivos ok aqui tem todo o seu vocabulário aprendido por categoria na sessão perfil já é a questão da configuração aqui você vai estar podendo alterar o idioma atual em inglês britânico o seu nível pode escolher outro nível aqui escolher o iniciante para poder facilitar aqui o nosso nosso vídeo informações aqui de frequência de estudo recorde anterior e por aí vai clicando nessa setinha aqui eu consigo mudar o meu curso vamos mudar aqui por exemplo para japonês pronto, já ficou em japonês só que eu não posso fazer porque eu estou sem tempo, né? eu tenho que esperar o tempo acabar para poder continuar fazendo mas, resumindo aqui o aplicativo é um aplicativo muito interessante na qual você vai poder estudar vários idiomas pode ser simultâneo ou não ou você pode focar no próprio inglês o aplicativo teve umas melhorias atualmente está na sua versão 34.12.0 e pessoal, é um aplicativo muito recomendado, tá? para quem está querendo aprender vocabulário em qualquer um desses 36 idiomas só para facilitar para vocês aqui ó o aplicativo ele trabalha com os seguintes idiomas os dois portugueses 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 polonês norueguês moari japonês italiano irlandês inglês britânico inglês americano indonésio húngaro holandês indi hebraico havaiano grego francês finlandês filipino esperanto espanhol dinamarquês coreano mandarim chinês alemão e ainu então pessoal é só isso tá nesse vídeo tá eu queria agradecer a todos comentem compartilhem e me sigam lá nas redes sociais e... tchau fui